Música 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 Ho capito che ti amo Quando ho visto che bastavo moriranno Para sentir suanir me lhe indiferença Para ter que você não semeja mais Eu entendi que eu amo Quando eu vi que bastava não revelar Para fazer que uma estrada como um outro Começa a ser encantado, iluminense E pensar que por ter prima Parada com que eu quero me dizer Que agora não vai Não será mais tornado Criador de amor, aludirme a sofrer E qual é que eu vou Eu entendi que eu amo E já era troco tarde para tornar Ter um cercado l'indepio e indiferença Poi me deixou E o que eu quero me dizer Música Música E ti amo Se già era tu portarti per tornare Per un cercato una pila di differenza Poi mi son lasciata andare nell'amore Música Música Música